A gente continua falando de chuva, porque a Defensoria Pública vai realizar uma força-tarefa amanhã para atendimento às vítimas das chuvas no município de Atalaia. Então, vamos saber como é que vai funcionar ao vivo com o repórter Neto Mota, justamente esse mutirão que vai acontecer para quem mora aí em Atalaia, porque várias ações vão ser realizadas e a gente quer saber para essa população o que é preciso fazer para a retirada desses documentos, né Neto? Quem perdeu tudo nas chuvas tem que comparecer em que local amanhã nesse mutirão da Defensoria, Neto? Olha, Beatriz, a gente já sabe que vai ser uma força-tarefa fundamental e muito esperada por cerca de 1.250 pessoas que ainda fazem parte dos dados oficiais de moradores que sofreram com as fortes chuvas no município de Atalaia. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, é justamente para essa cidade que a caravana da Defensoria Pública vai para auxiliar essas pessoas que além dos móveis eletrodomésticos também acabaram perdendo documentos que não deixam de ser tão fundamentais quanto os outros bens, né? Até porque para receber as verbas aí que serão colocadas de maneira emergencial, a população precisa do documento. Eu vou conversar aqui com o Tiago Carneato, que é defensor público e vai tirar as nossas dúvidas. Defensor, boa noite. Como vão acontecer esses atendimentos, visto que a população está lá esperando, ansiosa demais? Boa noite, Neto. Os atendimentos vão acontecer a partir das 8 da manhã na praça do centro da cidade, na parte baixa. A gente vai estar com os programas Expresso da Cidadania e a Defensoria vai até você, um caminhão e um ônibus, todos equipados, estruturados, para fazer o atendimento à população. Não existe limitação de número de pessoas. Quem precisar de atendimento vai ser atendido amanhã. A atenção a essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas já tem sido feita desde sexta-feira, quando começaram a aparecer esses relatos, quando começou a afetação maior das pessoas. Foi já feita a expedição de ofícios à Secretaria de Saúde, Secretaria de Ciência Social, Prefeitura, para dar todo esse suporte à população. Não precisa, por óbvio, de documentação. Quem perdeu os documentos pode simplesmente chegar lá, ela vai ser atendida, vai ser dada orientação. Vai ser expedido ofício para retirada de segunda via de documentos, para quem precisa de segunda via. Vai ser feito encaminhamento para a Prefeitura, para eventual pagamento de aluguel social. Eventualmente, se precisa de ajuizar alguma ação específica, vai ser ajuizada. Está sendo feita uma coleta de dados para apurar eventual responsabilidade pelo agravamento do alagamento que aconteceu em Atalaia. Então, é importante que as pessoas compareçam para a gente poder quantificar e qualificar os dados que atingiram a população de Atalaia. Doutor, baseado nas experiências que vocês já têm de anos anteriores, como é que ficam esses casos? Aquela pessoa que perdeu toda a documentação lá, que foi ilhada, levada pela água, como é que ela pode ter acesso a essas verbas que vão chegar a todo tipo de auxílio? Quais são os passos? O primeiro passo é dar início à nova retirada de documentos. Vai ser feito encaminhamento para os cartórios respectivos para tirar uma segunda via da certidão de nascimento. E aí, com isso, ser feita toda a documentação subsequente, RG, CNH, documentação que for necessária. Mas, independente disso, a Secretaria de Assistência Social do município já está, junto com a Defesa Civil, fazendo uma visita às pessoas que foram atingidas para coletar dados e, eventualmente, adiantar os cadastros para o pagamento dos benefícios assistenciais. Pois é, eu pergunto diante da agilidade que o próprio governo federal anunciou que quer fazer o pagamento. Tem também a questão de tirar dúvidas, né? Esse beneficiário pode saber o que é dele por direito a partir do momento que vai até lá conversar com vocês, né? Isso, isso, com certeza, Neto. Eu tive contato com o pessoal da Prefeitura hoje, ele já falou que a equipe da Secretaria de Assistência Social já está na rua, coletando dados, coletando informações, fazendo cadastro da população que vai, eventualmente, ter direito a esses benefícios. E, independente da documentação ou não, a pessoa tem que já dar início a esses cadastros. Doutor, a caravana vai chegar também nas outras cidades que ainda sofrem muito? Sim, sim, Neto. A ideia é essa. A primeira etapa vai ser no município de Atalaia, mas, conforme for surgindo a demanda, ela vai ser estendida a outros municípios. A ideia é que toda a população afetada seja atendida pela Defensoria Pública. Muito obrigado pelas informações, Beatriz. Vamos reforçar, né? Amanhã, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, lá na Praça Central do município de Atalaia, você que é morador, se sofreu ou não, se teve a casa atingida ou não. É importante repassar essa informação, porque a caravana da Defensoria vai lá para tentar agilizar a ajuda para quem tanto precisa, né? Principalmente de comprovar ali, eu sou eu, preciso de um documento para comprovar que eu sou eu. Então, você vai ser orientado pela Defensoria.